Aplausos 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 Gente que chique Aplausos 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 Ai, o meu touch tem que ser na alma, senão eu estou perdido. Ai, meus amigos, o que eu posso falar? Boa noite! Vamos fazer bonitinho, que nem jogral, então. Fica bem bonitinho. Um, dois, três e... Boa noite, meus queridos amigos. Muito? Boa noite! Oh, meu Deus. Nossa, toda gratidão a Deus é pouca. De verdade. Ai, excelente noite para todos nós. Possa, mais uma vez, né? Jesus continuar nos iluminando e nos abençoando, como ele sempre faz. Que essa espiritualidade bendita, amada e amiga, possa encontrar nos nossos corações, nas nossas mentes, aquele terreno fértil, né? Receptivo. Essas mensagens que o Evangelho nos traz, que são bálsamo. Que são um profundo bálsamo. Nunca é demais, né, meus amigos, a gente lembrar que a gente nunca leva de uma casa espírita, religiosa, ou de qualquer outro meio de crescimento espiritual, o que esse meio tem a nos oferecer. A gente leva o que nós estamos em condições de receber. Emmanuel tem uma imagem muito interessante. Se você vai até o oceano com um copinho pequenininho, o oceano tem muito a te oferecer, mas você só vai levar para casa um pouquinho de água, não é assim? Se você leva um copinho um pouco maior, você vai poder pegar mais água. Se, por exemplo, você tem uma caçamba, vai levar mais água. Se você tem um carro, um caminhão, pipa. Quero ver traduzir isso para inglês, como é que é. Ô maldade. Ai, tem que levar para casa. Então, assim, quanto mais nós vamos abrindo, assim, nossa mente, nosso coração para a vida, para Deus, independente de rótulos, de julgamentos, muito mais fácil é, meus amigos, para que essas sementes do evangelho se multipliquem nas nossas almas. Desde os tempos imemoriais no planeta Terra, desde quando as primeiras mônadas começaram a ser arquitetadas pelo bondoso influxo amoroso de Jesus, na estrutura primária daquilo que viria a ser a constituição do nosso planeta, nós sempre tivemos a presença de Deus através do Cristo e dos seus prepostos a nos abençoar em todos os níveis. Vários foram os recursos para ajudar todos os seres que tinham que estagiar no nosso planeta a evoluírem, mesmo que eles não soubessem disso, ou mesmo que nós não soubéssemos disso. O tempo foi passando, e como a história da evolução nos mostra, nós começamos após termos, né, os primeiros seres unicelulares, a multiplicação dos corpos, a evolução na cadeia do seu sistema nervoso, a termos as primeiras encarnações humanas na Terra. E desde que o mundo é mundo e o ser reencarna nesse planeta, como acontece em outros lugares, nós temos a mediunidade. Desde que o mundo é mundo e nós temos a oportunidade de reencarnar para aperfeiçoar nossa alma, o Senhor da vida, pela sua infinita misericórdia, nos legou esse grande telefone divino, chamado mediunidade. Essa capacidade de conexão extraordinária que nos mostra que a morte, como a gente imagina, não existe. que nos mostra a vida além da vida, na verdade, a verdadeira vida, né, e nos faz um convite extraordinário para que a gente possa modificar, né, a nossa maneira de lidar com a vida, com as dificuldades, com os problemas, com absolutamente tudo. Meus amigos, quando Kardec, ele questiona sobre o que é ser médium, né, e aí ele traz para nós, né, na sua famosa, colocar, Senhor Livro dos Médiuns, que todo aquele que sente em maior ou menor grau a presença dos Espíritos, por si só pode ser considerado um médium. E aí a gente deduz com muita naturalidade que todos nós, num nível maior ou menor de ostensividade, somos médiums. Tudo bem que a gente sempre brinca, né, hoje a gente não brincava, tem sempre um que fala assim, ah, mas eu sou como uma porta, né, eu sou como o volante do carro, eu sou, não sinto nada, não sinto nada, mas faz um bem para todo mundo, e nem percebe que está sendo médium de Deus ali, né, está sendo instrumento da luz divina das maneiras, às vezes, mais sutis, gente, mais sutis. A história humana sempre esteve com grandes médiums presentes, fazendo a diferença no andar da sua carruagem, sem nenhum intuito de fazer biografia histórica, né, não é a proposta aqui dessa noite, mas a gente vai encontrar, por exemplo, desde lá de trás, na figura de Moisés, falando de nomes antológicos, né, na nossa história cristã, passando pelos vários profetas do Antigo Testamento, Daniel, né, Jeremias, Isaías, Elias, passando por vários seres que o Cristo enviava à Terra com a proposição de ajudar a semear à luz o Evangelho, cada qual a sua época, na sua maneira, a culminar com o próprio Jesus entre nós. Nós tivemos sempre a presença da mediunidade, encurtando os corações humanos, a distância, né, entre os corações humanos, nos dois lados da vida. E depois que Jesus retorna à pátria espiritual, ainda assim, nós continuamos a assistir inúmeros missionários, inúmeros companheiros desempenhando funções mediúnicas fundamentais, e marcando para sempre a história da Terra. É porque na época não tinha internet. Então, parece que não aconteceu nada, né? Mas, assim, em cada momento da história, teve seus registros fantásticos, maravilhosos, inclusive esse país, inclusive esse país, que teve um dos maiores médios do século passado, é Edgar Cayce. Então, nós temos um registro mediúnico fabuloso, como não falar, por exemplo, de Michael de Nostradamus, grande vidente francês, que preconizou muitas visões do futuro. Manoel Swedenborg, um vidente suécio, sueco, né, e ao mesmo tempo detentor de um conhecimento intelectual maravilhoso, a ponto de, ao desencarnar, assistir espiritualmente outros companheiros. Mesmer, esse médium, né, e médico, magnetizador austríaco fantástico, né, que deu os primeiros passes, ainda sem se chamar de passes, utilizando do seu magnetismo animal, todos os médiums atuantes, constantes no seu cotidiano, ainda que talvez não tivessem esse nome. Aqui mesmo, gente, é interessante, né, nos Estados Unidos, nós tivemos, exatamente na época, né, do famoso caso, lá de Hydesville, lá, no condado de Rochester, lá na região de Nova York, né, um médium muito interessante, que aqui viveu, Andrew Jackson Davis, que tinha um coração muito generoso, e, curiosamente, e certamente não por acaso, muitas semelhanças com Chico Xavier. Muitas semelhanças com Chico Xavier. Porque, às vezes, a gente se esquece que Deus não é bairrista. A gente acha que Deus é brasileiro, né? É, uns têm um pouco mais de autoestima, falam que Deus com pão de queijo. Tem uns bobos que falam que nada, Deus é carioca. Nada. É, uns falam que Deus come vatapá, tapioca, dependendo de onde é o chimarrão. Deus é brasileiro, né? Mas o senhor da vida é lógico que ele ama todos, e não poderia deixar a exclusividade do seu conhecimento extraordinário restrito a um povo, por mais que a função nossa seja relevante, por motivos específicos. Jackson Davis aqui esteve, e com uma proposta fantástica, muito próxima de Chico, começou a falar para o povo americano da vida após a morte, da pluralidade dos mundos habitados, ainda que de uma maneira diferenciada, ainda que de uma maneira diferente. Tanto que, para muitos estudiosos, ele é conhecido aqui como o Kardec norte-americano. E veja você que ele é contemporâneo de Kardec, porque Kardec, quando vem à Terra, vem em 1804. Davis vem em 1826. E olha que detalhe mais curioso. Ele desencarna no início de 1910, em janeiro de 1910. Adivinha quem reencarna em 2 de abril de 1910? Quem, 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 quem? Chico Xavier. Retorna um, vem outro. Aliás, dicas de passagem, o ano de 1910 é muito especial para a humanidade, porque o ano de 1910 assistiu o reencarne de Chico Xavier e de Madre Teresa de Calcutá. Agnes Bonchá Bonjaxim. Chico, alguns meses mais velho do que essa outra missionária divina que o Senhor da Vida enviou à Terra. Então, nós sempre estivemos com companheiros que demonstraram de maneira ostensiva essa distância curta que existe entre os dois mundos. Isso é um fato. Na Europa, nessa mesma época histórica do século XIX, quando a codificação espírita vem à tona, nós vamos encontrar a história linda de Eusápia Paladino, na Itália, fantástica, por sinal. O próprio caso das irmãs Fox, o próprio trabalho feito por William Crookes. nós vamos encontrar momentos importantíssimos com Daniel Douglas Holm, atualmente o nosso Divaldo, retornando à pátria espiritual. Daniel Douglas Holm foi um médium escoceso, fabuloso, flutuava. Tem várias imagens dele até hoje. Tinha fenômenos físicos magníficos, mas deixou de fazer o bem de maneira ostensiva. Aí ele reencarna lá na Bahia. Ah, meu Deus do céu, essa Bahia. Esse povo baiano, Jesus. Eu tenho uns amigos baianos, vocês sabem, né? O povo modesto. Baiano não nasce, Baiano estreia. Tudo bem, pode estrear, mas quando evolui, reencarne em Minas. Eu falo assim, veja bem, é sério. Eu tenho... Calma, calma. Temos que apresentar fatos. Fatos, senão vou ser julgado. Veja bem, veja. O povo mineiro, ele tem uma autoestima que nenhum outro brasileiro tem. Qual outro povo que tem uma ferrovia em todo lugar? É sério, ele tira um trem do olho, não é? É sério, ele come um trem, ele joga um trem fora, resolve esse trem para mim. Entende? É uma mania de grandeza, autoestima lá no céu. Então, brincadeiras à parte, a gente vai identificando o quê? Que a presença, gente, do Evangelho sempre esteve entre nós. E é lógico, cada um de nós, no seu papel, no seu caminho, foi e vai caminhando para poder desempenhar a sua função aqui na Terra, de evoluir espiritualmente, de crescer aos olhos de Deus, mas, acima de tudo, crescermos aos olhos de nós mesmos. Porque o nosso primeiro dever, como nos ensinava Jesus, não é salvar o mundo todo, mas sim, nossa própria alma, nosso próprio ser. Não é isso? Não adianta nada a gente se dedicar a todo o bem da humanidade e a gente se perder nas coisas mínimas do dia a dia, na falta de amor conosco, na falta de cuidado conosco. Isso é muito sério. Quem leu Obreiros de Vida Eterna deve se recordar da famosa história do nosso querido Dimas. Ele lá da cidade de Lavras, muito interessante a história, né? Porque quando André Luiz vem à Terra, junto com os companheiros que o acompanhavam, e aí auxiliado pelo Dr. Bizerra de Menezes, eles vão ajudar cinco espíritos a desencarnarem. E na narrativa detalhada de Obreiros, nos é apresentada a história desse companheiro, que ajudava profundamente a todos da sua cidade. E desencarnou quase que como um suicídio inconsciente, antes da hora. Como assim? No momento do enterro dele, ele acompanhava o corpo dele, indo para o féretro, indo em direção à cova, enquanto ele estava batido, tristonho, apesar de todo o bem que tinha feito. André Luiz não entende. E ele fala, mas como isso é possível? Ele cuidou do mundo todo, mas esqueceu? De si mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente vem para fazer o trabalho do Evangelho para fugir de nós mesmos. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que nós nos curemos enquanto somos instrumentos úteis para aliviar a dor do nosso semelhante. Mas não para a gente fugir da gente mesmo. Nós temos dever conosco, dever com a nossa família, depois é o dever com a humanidade. Não que não necessariamente a gente não possa fazer os três em conjunto, mas o que não pode é a gente brincar de fazer as coisas ignorando a essência. Não é verdade? Lembram-se do personagem de Volteio, Frederico Figner? O irmão Jacob foi um grande espírita. Quando ele desencarnou um homem com muitas posses, deixou toda a sua herança lá para a Federação Espírita Brasileira, reformou todo o seu parque gráfico, ele ajudou muito Chico Xavier, financeiramente, inclusive, porque o Chico trabalhava muito, ganhava muito pouco. Imagina, 14 irmãos. Então, ele vivia da ajuda de muitos amigos. Quer dizer, um benfeitor, dirigente de reunião mediúnica, um trabalhador implacável do Evangelho. Desencarna e chega no mundo espiritual numa situação periclitante. Tudo bem que tinha mérito. Veja que o próprio Dr. Bezerra vai acolhê-lo no mundo maior. Mas por que ele estava assim? E ele próprio conta. Dureza do coração. Não viveu com alegria. Muito rígido. Nos mostrando, gente, como a alegria é fundamental. Crescer com suavidade. Crescer com leveza. Porque seriedade não é sinônimo de cara fechada. Seriedade é sinônimo de alegria no coração enquanto a gente faz as coisas que precisam ser feitas. Todos aqueles que conviveram com Chico Xavier narram um bom humor extraordinário do Chico. Sempre rindo de si mesmo. Sempre rindo das suas próprias dificuldades. Fazendo piada. Exatamente para que ele próprio se habituasse a lidar com a sua dor. Porque eram várias. Porque ao contrário, meus amigos, que às vezes a gente pensa, o fato de qualquer um de nós escolher trilhar a lídia do Evangelho, independente se é o Evangelho espírita, católico, budista, muçulmano ou qualquer outro, não nos isenta de nenhuma prova. Esse é um equívoco muito comum. Às vezes a pessoa fala, pô, mas não é possível, mas eu vou no centro? Mas as coisas não mudam. Mas não as coisas que tem que mudar. Quem tem que mudar somos? Nós. A ficha não caiu ainda pelo jeito. Somos nós. Aí a pessoa chantageia, tá vendo? Depois que você foi para esse centro, leva até a cama, dorme lá. Numa coisa assim, né? Dorme lá. Cadê? Cadê? Cadê o green card? Daqui a pouco, vão te mandar de volta para casa. Cadê? Cadê os dólares? Cadê? Cadê as coisas? É sério. A gente às vezes ignora que nós vamos ter gente as mesmas provas de qualquer outra pessoa. A gente falava muito isso hoje durante o dia, né? Qualquer outra pessoa. Todos os servidores do Evangelho, sem exceção, todos tiveram dificuldades. Nenhum teve vida simples, vida fácil. Todos eles. Mas a diferença é que quem lida com o Evangelho na sua alma consegue transformar suas dores em algo mais suave. Não é assim? A dor não vira sofrimento. Essa é a diferença. É a diferença entre o corpo estar doente, mas a nossa alma ser saudável. Porque a mente é otimista. Porque você se liga a vibrações maiores. Porque você sabe que nada acontece por acaso. Porque você sabe que existe sempre uma luz divina te envolvendo, apesar de tudo. Então, mesmo quando alguém que a gente ama desencarna, quando uma doença nos visita, quando uma traição visita a nossa vida afetiva, ou a solidão bate na porta, quando a saudade de um filho que desencarnou do papai, da mamãe, quando a saudade de casa, do próprio país bate na porta, quando nós temos o Evangelho na nossa alma, nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Isso muda tudo. Absolutamente tudo. Porque o nosso pensamento mantém um padrão elevado. E, consequentemente, a gente se sintoniza com energias superiores da vida e elevadas. Então, meus amigos, todos nós temos algum tipo de mediunidade. Todos nós somos instrumentos de Deus para poder realizar a sua bondade, a sua bondade de alguma forma, de alguma maneira, ainda que a gente não se dê conta. Às vezes a gente imagina os médiuns como sendo só esses seres especiais, paranormais, indivíduos que têm um poder muito acima do normal. Não. Já te ocorreu que nas coisas mais simples do dia a dia, nós estamos vivenciando a nossa mediunidade? É, ué. Vai dizer que você nunca teve um pressentimento. Aliás, é o inverso, né? Todas as vezes que a gente tem um pressentimento e vai e conta se dá mal. É ou não é? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, tinha uma coisa me falando, né? Que eu não devia ter ido por aqui. Mas eu sou temboso e fui. Me dei mal. pressentimentos, os déjà-vus. Sabe? Todos nós temos intuições, inspirações. A gente não se dá conta, mas todos nós estamos sendo diretamente influenciados pelo mundo espiritual. E em Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o espírito de verdade, né? Qual era o nível de influência do mundo espiritual nas nossas vidas? A resposta é muito clara. É tão grande, de forma tão forte, que de ordinário são eles que nos dirigem. e a gente nem se dá conta. E é exatamente assim. Tanto de uma maneira positiva, quanto infelizmente por vezes, de uma forma negativa. Não é? Eu acho muito engraçado, porque no nosso linguajar a gente utiliza algumas expressões muito curiosas. Uma delas é o encosto. Ai, falar nisso, dá licença. Nossa. Preciso de um passe em equipe. O que foi? Ah, não, eu estou com encosto. Eita, estou com encosto. É mesmo, meu filho? É, estou com encosto, as coisas não estão dando certo, está tudo muito complicado. Deixa eu te contar um negócio. Já te ocorreu em algum momento que às vezes você pode ser o encosto do encosto? Sério isso? É triste, né? A verdade dói, mas Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Muitas vezes, nós é que somos o encosto do encosto. Muitas vezes, nós é que atraímos os espíritos que querem seguir sua caminhada, mas a nossa energia não deixa. Isso é muito mais comum do que parece. Imagina uma pessoa ciumenta. O ciumento é o encosto. Porque o ciumento, ele pensa tanto no objeto do seu ciúme que às vezes o outro não tem nada a ver com a história, mas está lá recebendo aquela energia. Mas é. E o ciumento, desculpa, ele nunca é ciumento, ele só cuida do que é dele. É, o agressivo nunca é agressivo, ele apenas é firme. Então, assim, nem sempre a gente se dá conta das coisas que a gente faz. Isso é muito sério. Você vê, tem pessoas que pensam tantas coisas negativas todos os dias, às vezes todas as horas, o tempo todo, passa o dia todo, imagina o seguinte, você acorda, é como se esse copo estivesse cheio de otimismo. Vamos lá. Início do dia, seis da manhã, seis e meia, sete horas, enfim, aí cada situação negativa é um furo no copinho. Aí levantei, ai, que droga, cadê o meu cinto que eu não sei onde está? Pum, furou o copinho. Porcaria, este café não está tão gostoso como o outro. Pum, furou no copinho. Quer dizer, levantou, às vezes já tem uma hora e não agradeceu nem uma vez pela noite que dormiu, pela água que bebeu nada, mas já se queixou três, quatro. É sério isso. É para eu pensar quantas vezes você se queixa por dia? Não é de se admirar, né, gente, que a gente chegue no final do dia e o nosso copinho está vazio. Ou curtinho. Né? Às vezes a pessoa chega lá no final do dia e fala, nossa, eu estou cansado. Ai, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Isso foi num dia de pensamento negativo. Imagina uma semana de pensamento negativo. É sério. Hoje a psiconeuroimunologia nos mostra, a gente vai falar disso melhor nos seminários, né, que as nossas emoções elas interferem diretamente no nosso corpo. Quer dizer, uma pessoa extremamente pessimista, ela vai enfraquecer o seu sistema imunológico, isso é um fato científico. Além de atrair, naturalmente, companhias espirituais em sintonia. Então, curiosamente, eu posso estar vivendo a minha vida de uma maneira inconsequente, pessimista, equivocada. E aí, claro, eu vou ter minhas amizades. Eu creia nisso ou não. Eles não estão preocupados se eu acredito ou não que eles existem. Chegam junto. Eu chamei. Eu chamei, eles aparecem. E aí é que está o problema, porque se eu não tenho conhecimento disso, muitas vezes, essa sintomatologia psíquica que começa a ser vista no corpo, nas oscilações de humor, passam desapercebidas para a medicina da Terra. E não raro são confundidos com vários tipos de transtorno. A gente sabe, por exemplo, que muitos casos de esquizofrenia não são necessariamente esquizofrenia, mas uma obsessão forte. Alguns sim, outros não. Muitos casos de pessoas no passado que sofriam eletrochoques eram o quê? Vítimas ou algozes, dependendo do ponto de vista, de um processo de obsessão profunda. Por quê? Porque ignoraram o evangelho nas suas vidas. Eram médiums e não sabiam. Curiosamente, aquele que é médium nem sempre tem consciência que é médium. É estranho isso, mas é verdade. Principalmente quando a mediunidade, gente, ela se manifesta desde cedo. O Chico, por exemplo, ele entrava no ônibus e ele via pessoas sentadas nas cadeiras e ele não tinha, não se dava conta. durante um bom tempo quem era encarnado ou desencarnado. E assim, Pedro Leopoldo, ele entrava e muitas vezes o cobrador falava Chico, senta. Aí ele, você não está vendo? Tem gente aí. O povo olhava, ô meu Deus, é bonzinho, mas é tão doidinho. É sério. Tão doidinho, mas é gente boa. Então, assim, a mediunidade, gente, ela pode aparecer para nós de várias formas. De maneira sutis, de maneira, às vezes, muito mais ostensiva, de maneira muito mais intensa. Mas o importante dessa história toda é que a gente nunca perca de vista o porquê dela existir. Porque muita gente acha que o objetivo da mediunidade é o fenômeno. Chamar a atenção dos outros. É mostrar só que a morte não existe. Não. O objetivo da mediunidade é fazer com que a gente tenha mais fé na presença de Deus aqui nessa experiência física. Porque quando a gente entende que a vida não acaba, mas se você não tem essa fé, pouco importa, né? muitas pessoas, por exemplo, tem a mediunidade, conhece a mediunidade, mas a fé não é tão forte assim. Não conseguem transformar as suas vidas. Ao passo que algumas outras pessoas não conseguem trazer todo esse processo teórico para a prática. E aí, consequentemente, toda essa via mediúnica se transforma num trabalho maravilhoso do evangelho. Às vezes, quando você leva a mediunidade para a sua casa através do culto no lar, você pode ter intuições fantásticas em alguns momentos, né? que você está orando com a sua família. Olha que legal. Às vezes, você está lá orando com a sua família, fazendo lá o evangelho com a sua família, e de repente, naquele instante, você tem um filho que está triste, uma pessoa que está incomodada, está doente, tem algum problema acontecendo e você tem uma intuição. E aí, vai lá no meio daquela intuição e traz uma informação que consola aquela alma que está ali. Talvez você nem soubesse. A gente foi médium. Às vezes, você vai fazer uma compra na padaria, no supermercado. Você não se deu conta, mas de repente, naquele momento, você foi médium. quando passa uma pessoa que talvez tenha até tendências suicidas. Sério isso? Depressiva? Tristonho? E você vai lá e dá aquele sorrisão com o morning. Não é bom dia? E de repente, a pessoa abandona essas ideias absurdas. Então, meus amigos, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, nesse momento, eu vou convidar todos a fechar os olhos. Inspirem profundamente e soltem. E se conectem com o evangelho dentro de vocês. Inspire de novo. Eu vou convidar todos a inspirar fundo e a soltar. E durante alguns minutos, serenal o coração. Durante uns cinco minutos. eu só preciso ir ali fora um pouquinho e eu vou voltar. Enquanto isso, vocês vão mentalizar a presença de Jesus dentro de vocês. Quando eu voltar, eu explico o porquê. Tá bom? Mantenha. 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 Obrigado. 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 Respira fundo. Esse som do meu. Vai observando o seu corpo, cada parte do seu ser. Observa como nós não temos o hábito de parar para prestar atenção em nós mesmos. Não é? Uma vida corrida, tensa, ansiosa. E às vezes, meus amigos, é exatamente por isso que nos escapole, como nós temos muitas coisas divinas dentro de nós. Podem abrir os olhos. Nas coisas mais simples da vida, nós vamos descobrindo como Deus fala conosco. Se você se predispuser a ser um instrumento do Senhor, não importa onde você esteja, isso é muito sério, né? Não importa as situações que a gente vivencie, sempre nós vamos ser instrumentos da luz divina. E isso faz uma diferença muito grande. Vocês aqui já ouviram falar de Jerônimo Mendonça? Todo mundo conhece a história dele, não? Acho que muitos não, né? Eu sempre gosto quando a gente vai a primeira vez a algum lugar, como é o caso aqui dessa casa maravilhosa, de contar rapidamente um pouco da história do Jerônimo, para poder fazer jus a esse discípulo do Evangelho. Sabe, gente, o Jerônimo era uma pessoa que tinha todos os motivos do mundo para não fazer o bem que fazia. O Jerônimo, muito jovem, ele acabou contraindo uma espécie de atrite reumatoide muito rara. E no meio desse processo da atrite, ele começou a perder toda a movimentação do corpo, chegando no auge a ser carregado de um lado para o outro. Ele já não andava mais, teve um problema grave com os olhos, deixou de enxergar e ainda por cima sofria de uma angina profunda. Calcula o tamanho do problema do Jerônimo. Jerônimo era amigo de Chico. E os dois, quando se encontrava, era aquela festa, né? O Chico com as dores dele e o Jerônimo com as dele. Então, tem histórias muito bonitas do Jerônimo. Por exemplo, ele, na década de 60, ele vai visitar o Chico porque falaram para ele que ele ia desencarnar. E então ele falou que o último desejo da vida dele era conhecer Chico Xavier. E então, quando ele chega até o Chico, ele estava todo ensanguentado, né? Porque ele tinha tido um problema grave, né? De hemorragia. O Chico estava voltando de uma campanha do quilo e aí conversa com as pessoas e fala E aí, meus amigos, vamos beijar o nosso Jerônimo como uma rosa linda, mas com carinho para ela não despetar lá. E cada um foi lá e deu um beijo no Jerônimo. E misteriosamente o Jerônimo melhora, porque o médico tinha dado 30 dias de vida para o Jerônimo. E então o Chico, quando estava sozinho com o Jerônimo, falou Jerônimo, cuidado, hein? Você ia voltar para o mundo espiritual antes da hora. Ele, eu, é, por quê? Porque você aceitou a pecha do coitadinho. Porque as pessoas achavam linda. Por exemplo, o Jerônimo, gente, ele fundou duas casas espíritas, fazia atendimento fraterno e ele, se ele estivesse aqui no meu lugar, ele ia estar em cima de uma maca, alguém tinha que segurar o microfone para ele, ele ia inclinar o pescoço para poder fazer o estudo. Jerônimo não se queixava, mas até então ele era o coitadinho. Então as pessoas falavam, nossa, tadinho do Jerônimo. E aí é que ele foi introspectando, sabe? Coitadinho de mim. Coitadinho. Quem sou eu? Sabe essa história? Quem sou eu? E no final das contas, com essa história de coitadinho, quase que ele desencarna. Por quê? Porque inconscientemente, um coitado não pode viver muito. Então o Jerônimo, desse dia em diante, passou a rir de si mesmo. E são hilárias as histórias do Jerônimo, né? Por exemplo, teve um dia que estava no cinema, e aí o pessoal gostava de levar o Jerônimo no cinema, porque eles não pegavam fila, né? Os adolescentes não pegavam fila. E aí tinham acabado de chegar no cinema, colocaram o Jerônimo no chão, e aí o filme estava rodando. Nisso uma senhora vai ao banheiro, com um salto alto, não vê, e pisa no Jerônimo. Calcula. E aí o Jerônimo, claro, né? Cego. Ai! A mulher olha para o Jerônimo e fala, não, não acredito. Eu vou no ginásio, o cego está lá. Eu vou no supermercado, na fila, ele entra na minha frente, porque é prioridade. Até aqui no cinema! E assim, todo mundo para de ver o filme e olha para aquela mulher, porque acho que ela não tinha se dado conta do que estava acontecendo, para ver a reação do Jerônimo. Então, meus amigos, ele olha para ela com muito carinho e fala assim, Minha filha, você anda, hein? E desmonda a mulher. Então ela cai em si, pede desculpas e a vida segue. Esse é o amor. O amor torna tudo o que é difícil, mais fácil. Tudo o que é pesado, mais leve. Não é que a prova não existe, é que ela é vivenciada com mais leveza. Você acha que muitas vezes, na hora que a gente ora, a gente não está sendo médium, naquele instante recebendo um influxo precioso dos amigos espirituais, falando, faz silêncio, pense em Jesus, faça alguma coisa boa. Claro que sim. É ou não é? E aí, meus amigos, é nesse ponto que a gente não pode desistir. Então não importa o motivo que te trouxe aqui, nunca desista de você. Nunca desista de cuidar da sua sensibilidade, da sua percepção, não é? Porque às vezes a gente não pode fazer parte da história do mundo, no sentido maior, mais amplo, em que as pessoas falem de nós, mas você faz parte da história da sua família. Isso é muito sagrado, não é? Você faz parte da história dos seus amigos. Quantos espíritos nobres vêm e se apagam, no sentido de não chamar a atenção do mundo, para ajudar uma coletividade a evoluir? Por que não pode ser você? Apesar das nossas deficiências. Por que, de repente, você não está sendo preparado para cuidar de um filho ou de uma filha que vai receber informações preciosas para fazer uma diferença no mundo? Então não duvide de você. Não duvide da sua capacidade de servir. Então, nesse momento, você vai de novo fechar os olhos. Vai inspirar profundamente. E durante mais alguns minutos, você vai se sintonizar com seu amigo espiritual. E vai permitir que, naturalmente, você se dê conta de quanta sensibilidade e quantas coisas boas ele traz a você. Novamente, eu vou fazer silêncio para você desfrutar dessa experiência vivencial. Perceba sensações, ideias maravilhosas que você tem e às vezes nem percebe. E aí 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 não espera seres perfeitos, pelo contrário, mas são pessoas de boa vontade. Jesus escolheu trabalhadores de boa vontade, não trabalhadores perfeitos. Lá no capítulo 17 do Evangelho, o que a gente lê? Conhecer vereis o verdadeiro Espírita pelo esforço que faça para domar as suas massas. É o esforço. Entende? Então pode ter certeza que, por mínimo que pareça, às vezes o nosso esforço em levar o Evangelho para casa, em pegar uma ou duas vezes na semana para a gente ajudar em uma obra social, em auxiliar com paciência um parente difícil, doente, complicado, você pode ter certeza absoluta que ali está tendo um auxílio espiritual maravilhoso para que a gente não desista. Para não desistir do outro, para não desistir da gente. De verdade, eu tenho tido essa oportunidade grata de estar em alguns lugares e acompanhar os corações generosos que recebem a nossa pílula, e quando eu falo nossa, a nossa mesmo, né? E multiplicá-la. Eu agradeço muito a vocês. Quase 100 países é por causa de vocês que recebem, generosamente multiplicam. Hoje, 70% das pessoas que recebem a pílula nem são espíritas, o que me deixa muito alegre, muito feliz. Pessoas de várias religiões. Por quê? Porque o propósito divino, gente, é o amor. E o amor não pode ter rótulo. Não é? O amor não pode ter rótulo. A gente não pode rotular, isso é bom, isso é ruim. A gente tem que construir pontes entre as almas. E não criar fossos, distâncias. Não faz sentido. Nossa humanidade está precisando de gente que trabalhe mais e fale menos. Não é? Menos ego e mais amor. Isso é muito importante. E você pode ter certeza que se você se dedicar a essa obra, seja lá qual for o seu tamanho, não importa. Madre Teresa diria, eu sei que eu sou pequenininha como a gota de um oceano, mas o oceano não seria do mesmo tamanho se não fosse por mim. Então, não importa o seu tamanho, você é essencial. E se você valorizar o que você faz, pode ter certeza que nunca vai faltar recurso. Então, começando nessa noite maravilhosa, essa comemoração de mais um trabalho lindo que é feito fora do país, ajudando a disseminar as luzes do evangelho, de uma maneira que a gente sabe que não é fácil, não é? Não é simples. Muitos de nós com as suas dificuldades, às vezes saudades de casa, alguns com problemas financeiros, cada qual tem as suas situações para enfrentar, mas está aqui firme. E essa é a ideia. Entende? Sem desistir. Sem deixar ideias equivocadas entrarem na mente. Sem deixar que algo negativo encontre o lugar no nosso coração. Lembrando que se você não pode evitar o frio, você sempre escolhe se coloca ou não o agasalho. Não é assim? Então, pode ser que a gente não evite as provas, mas a gente sempre vai evitar ou vai escolher como nós vamos lidar com relação a elas. Esse é o grande ponto que o evangelho traz. E a sensibilidade mediúnica a gente vai desenvolvendo no dia a dia. Nesse momento eu quero agradecer profundamente a cada um de vocês. Pela alegria, pelo carinho com que vocês me receberam. Não tem como não externar a minha gratidão. Externar a gratidão, essa espiritualidade divina que nos acompanha. A todos nós. Independente do credo, independente do local, da situação que a gente se encontre. Sempre conosco, nos iluminando, dando força para a gente continuar, para a gente seguir firme. Então a gente tem que agradecer muito. Gratidão antecipada. Muito antecipada, como a gente fala na nossa pílula. E convido a vocês a participarem dos seminários que virão. Se vocês puderem. A gente vai ter oportunidade de refletir com mais calma, com muito mais detalhe, com muito mais tempo, inclusive, sobre questões profundas do nosso amado evangelho. Mas até lá, reflita sobre isso. Quanto do evangelho hoje você já traz para a sua vida? Qual o seu nível de sensibilidade para você ser médium da luz no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, no seu cotidiano? Fica com isso. A resposta é simples. A gente não precisa fazer grandes mudanças para ver o resultado acontecer. Muitas vezes, a pequena mudança de gerenciar melhor a nossa maneira de pensar e de sentir já é o suficiente para fazer a nossa vida se transformar para muito melhor. Não é verdade? Que a luz divina abençoe a cada um de vocês. Abençoe essa casa maravilhosa. Muito feliz de poder estar aqui. É uma gratidão enorme. E que a gente possa fazer nosso papel, né, meus amigos? Para quando, opa, chega a hora da gente voltar para casa, nós possamos fazer valer um ditado que é muito interessante, que diz assim. Quando você nasceu, muitos sorriam enquanto você chorava. Viva a sua vida de tal forma, com tal alegria, com tal intensidade, com tal paz na consciência, que mesmo que no momento da sua morte muitos chorem, pelo menos você sorria. Que a luz divina abençoe. O KSSF abençoe. O movimento espírita, religioso, espiritual, né, não só aqui da região da Flórida, mas dos Estados Unidos, enfim, do mundo todo. E que a graça divina abençoe você e sua família, os trabalhadores do Evangelho, que aqui estão encarnados e desencarnados, para a gente poder fazer essa missão se tornar algo real. Muito obrigado, gente. Aplausos 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 Aplausos